Ô Lica, eu te dou cem reais, cara, pra você chamar aquele cara ali, ó, de pescocinho, mas só que ele é bravo, cara, ele é bravo, que já matou bem uns dez, já. Dá cem reais? Dou. Então, eu vou lá, então. Vamos ver, então. Bom dia, cacê. Bom dia, tudo bom? Beleza? Tudo bom, já, já, viu? Opa, meu colega, tudo bom? Bom, campeão, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, o meu filho tava chorando ontem, rapaz, chorando a noite todinha, queria comer um peixinho, sabe, e eu falei assim, eu falei, não tem peixe não, aí o molequinho falou, você tinha, você foi pescar ontem? Não fui, não. Você pescou assim, rapaz? Não. Não? Não. Mas a turma falou que você pescou assim. Não. É porque você não quer arrumar. É porque você não quer arrumar. Não, não pesquei, não. Você pescou assim. Não pesquei, não, pai. Não pescou assim. Quai, seu app de vídeos curtos.